Olá queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero nesse momento fazer uma oração pela tua vida, apresentando esse dia a Deus, pedindo que a bênção do Senhor repouse sobre a nossa vida e também sobre nossa família. E hoje o Senhor colocou no meu coração de começarmos o nosso dia com o Salmo 91. Esse Salmo de proteção, esse Salmo poderoso, que tenho certeza que vai te abençoar, que vai mudar as coisas durante o teu dia. Quando colocamos a Palavra do Senhor em nosso coração, colocamos a Palavra de Deus em nossa vida e à frente das nossas coisas, o sobrenatural de Deus é liberado. E hoje nós estaremos orando neste Salmo, para que haja uma proteção sobrenatural sobre tua casa e também sobre toda a tua família. Gostaria que você colocasse aqui nos comentários o teu pedido de oração. Apresente diante de Deus sua necessidade no dia de hoje. Quem você gostaria que recebesse uma oração? Talvez alguém que está doente ou seu filho que vai viajar, alguém da sua família que precisa de uma proteção, que vai ir em um lugar de batalha espiritual ou de grande embate de forças malignas e você quer uma oração especial por essa pessoa para que o Senhor a cubra, a proteja e a livre de todo o mal? Coloque aqui nos comentários agora o nome dessa pessoa, coloque aqui nos comentários o teu pedido, a tua petição a Deus e nós estaremos orando em nome de Jesus. Eu creio que começar o dia com uma oração é uma bênção de Deus. e hoje será um dia sobrenatural na tua vida e na tua família. Ore comigo agora. Deus vai tocar na tua vida de uma forma muito especial. Diz assim o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora orar para que o nosso dia seja um dia de milagres, um dia abençoado, um dia debaixo da proteção de Deus. Eu estarei apresentando diante de Deus teu pedido de oração, pedido de oração em favor da tua família ou até mesmo de uma porta aberta. Eu creio que buscar a proteção de Deus pode bloquear inveja. Buscar a proteção de Deus pode bloquear toda a maldade, todo o intento e até mesmo desfazer ciladas e laços espirituais. Esse Salmo 91 ele é usado para quebrar amarras, ele é usado para desfazer o mal e se há algum mal que está agindo contra a tua vida ou agindo até mesmo contra teus negócios durante o dia ou contra a tua família, essa oração vai desfazer as amarras, essa oração vai abrir caminhos para que o milagre de Deus opere, vai abrir caminhos para que você seja bem sucedido em nome de Jesus. Amém? Quero pedir também que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, o seu like, isso faz com que mais pessoas possam também ser abençoadas através dessa oração. e um recado importante, hoje a minha live das 11h30 ficará para as 14h, então as 14h eu estarei ao vivo para dar uma direção para a tua vida, uma direção profética e te abençoar. E as 18h a nossa oração da noite que está sendo uma benção. Tenho falado para as pessoas que elas têm que ter compromisso com a oração. Quando começamos nosso dia com oração e encerramos nosso dia com oração, você está abrindo um caminho de milagres na sua vida, você está buscando a benção de Deus. Uma oração não é apenas um momento, uma oração é deixar Deus entrar na sua vida, independente, querido, da sua religião, dependente do que você crê. Acredite, a oração em nome de Jesus é uma oração muito poderosa e durante essas orações muitas coisas sobrenaturais acontecem, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são livres, muita gente é abençoada. Eu não tenho dúvida que durante essas orações, você que está começando o dia com essa oração e encerrando o dia com esta oração, Deus está operando, Deus está operando tremendamente na sua vida e se você ainda não viu o poder de Deus, você vai ver, você vai ser surpreendido com grandes milagres do Senhor. Quem opera não sou eu, não, eu não faço milagres, mas Jesus faz, Jesus faz, Jesus opera, Jesus, quando ele intervém na vida de uma pessoa não tem mais para o inimigo, as trevas elas batem retirada, essa oração é luz, essa oração, você que está aí orando agora junto conosco, a luz de Deus está entrando na sua casa, a luz de Deus está entrando na sua vida e se você está no seu trabalho, essa luz está entrando no seu trabalho agora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Já colocou aqui teu pedido de oração? Eu vou orar pelos pedidos de oração também e creio que o Senhor Deus vai abençoar esses pedidos. Pai, em nome de Jesus eu apresento a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo nesse momento e eu te peço a Deus que cada família que está nessa fé crendo a Deus que tu és o Deus que ouve orações, o Deus que opera o Deus que intervém em nome de Jesus que essa família agora seja visitada por ti ó Deus que essa família seja visitada pelo teu poder pela ação do Espírito de Deus que cada pessoa que está nessa oração seja visitada agora por uma ação sobrenatural de Deus em nome de Jesus que a família inteira que está fazendo essa oração que está fazendo essa campanha venha ser tocada pelo sobrenatural do Senhor Jesus é na autoridade do nome de Jesus que eu paraliso todo o espírito da enfermidade que tem atacado o corpo físico que tem atacado a família manieto esse mal e dou uma ordem no nome de Jesus sai sai para nunca mais voltar e eu declaro agora pela fé a saúde no corpo físico dessa pessoa a saúde nos seus pulmões a saúde no seu sangue a saúde na sua coluna a saúde na sua estrutura óssea a saúde no sangue em nome de Jesus também oro a Deus por toda pessoa que está angustiada por toda pessoa que está aflita por toda pessoa que está perturbada que seja livre agora no nome de Jesus que o poder de Deus toque na vida do meu irmão que o poder de Deus toque na vida da minha irmã agora arrancando a angústia arrancando o aperto no peito arrancando a aflição tirando a Deus a tristeza tirando a depressão tirando a dor tirando a falta tirando o vazio que a presença de Deus comece a encher os corações que a presença de Deus encha o coração de cada pessoa que está fazendo esta campanha de oração meu Deus também oro para que no dia de hoje muitas portas se abram eu oro no nome de Jesus Cristo para que portas de negócios se abram para que vendas extraordinárias aconteçam oro também no nome de Jesus para que toda pessoa que está com opressão na cabeça com dores que não teve uma boa noite de sono que todo o mal sai agora que a luz de Deus em nome de Jesus dissipe as trevas dissipe completamente também oro a Deus para que toda amarra preparada contra ela hoje toda cilada todo laço toda tentação seja desfeita em nome de Jesus Senhor acampa teus anjos acampa teus anjos ao redor da casa dela acampa teus anjos ó Deus ao redor do seu carro que durante todo o trajeto dela hoje da casa para o trabalho do trabalho para casa ou da sua família dos seus filhos Senhor que haja uma guarda de anjos protegendo guardando livrando também oro a Deus para que a paz do Senhor Jesus entre em cada coração eu oro para que a paz do Senhor Jesus traga vida a esta pessoa em nome de Jesus Pai eu profetizo um dia de bênção um dia de milagre um dia de sucesso um dia de rompimento e apresento diante de ti ó Deus cada pedido de oração cada pessoa que está pedindo Senhor que está colocando diante de ti Senhor veja a fé dos teus filhos teus filhos que estão aqui nessa oração teus filhos que estão crendo Senhor eu apresento diante de ti agora e peço o teu milagre em favor de cada pedido de oração eu apresento diante de ti e creio ó Deus que o milagre irá acontecer eu creio que na manhã de hoje muitos milagres estão sendo liberados muitos milagres estão acontecendo no nome de Jesus eu abençoo a vida dele abençoo a vida dela amém e amém glória a Deus amém querido se você crê que recebeu compartilhe com outras pessoas e você que está pela primeira vez aqui nessa oração e quer mudar de vida te inscreve no canal e começa a nos acompanhar nas orações às seis da manhã para começar o dia e às seis da tarde dezoito horas para encerrar o seu dia na bênção e na paz de Deus e hoje a minha live será às quatorze horas então eu não poderei fazer a live às onze e trinta mas irei fazer a live às quatorze horas vai ser uma bênção convido você a participar junto conosco e ser muito abençoado lembrando que estarei em Florianópolis nesta quarta e quinta-feira liberando uma palavra de Deus para a tua vida e te abençoando um abraço para você Deus te guarde Deus te abençoe até mais Deus te abençoe